E falando em modão, pensa num Duprão, gente Pensa num Duprão muito querido no estado de Goiás Que vai cantar pra nós agora com força Venham pra cá Rafael e Rondinelli Cuspe que pode acabar, asqueroba tanto faz O que não acaba, nunca é azul e é boa de Goiás Cuspe que pode acabar, asqueroba tanto faz O que não acaba, nunca é azul e é boa de Goiás Seja doida ou morena, não importa a qualidade Seja muito ou seja pouca, não importa a quantidade Só pra rumo a casamento, que Goiás tá complicado Cê acha que tá com a boa, tem outra melhor do lado É o melhor lugar do mundo pra sujeito despeitado Cuspe que pode acabar, asqueroba tanto faz O que não acaba, nunca é azul e é boa de Goiás Cuspe que pode acabar, asqueroba tanto faz O que não acaba, nunca é azul e é boa de Goiás Asqueroba tá meio pouca, só que ainda tá dando Os pique gosta de dar, tá mais no final do ano As mulher aqui do Goiás, dá um farturão danado Dá de dia e dá de noite, tem mulher pra todo lado Eu sempre saio sozinho e volto bem acompanhado Cuspe que pode acabar, asqueroba tanto faz O que não acaba, nunca é azul e é boa de Goiás Cuspe que pode acabar, asqueroba tanto faz O que não acaba, nunca é azul e é boa de Goiás Gosto muito de pique, de garoba, mais ou menos Agora as mulher de Goiás é o que eu ando mais querendo Tendo cerveja gelada, pra mim fica tudo igual Mas se tem mulher goiana, como até faça mal Tudo junto e misturado, aí fica sensacional Cuspe que pode acabar, asqueroba tanto faz O que não acaba, nunca é azul e é boa de Goiás Cuspe que pode acabar, asqueroba tanto faz Cuspe que pode acabar, asqueroba tanto faz Cuspe que pode acabar, nunca é azul e é boa de Goiás Cuspe que pode acabar, asqueroba tanto faz O que não acaba, nunca é azul e é boa de Goiás Muito obrigado pela presença O prazer é nosso, estar nesse programa Um adão do Brasil Alisson, a gente muito feliz de ter lembrado o Rafael Andinelli Convidado a gente aqui pra mostrar um pouquinho do nosso trabalho também Com certeza Eu vi o sexto, cheguei no final O dia que eu tava lá, que vocês estavam dando o show lá no Alabama Eu cheguei no final Então agora dá um próximo, você trata de ir mais cedo É, fizemos, mas não sabia que eram seis Eu fui assim por acaso Não falei, ah, achei de uma hora errada A gente agradece tanto o carinho Um programa dessa magnitude Pra nós é muita honra Principalmente o programa de estreia Obrigado Obrigado Quem que repita a viola Provavelmente é ele E geralmente é o do chapéu O chapéu azul da Miona Viola Sempre Eu acho que o violeiro é o seguinte Ele vive aprendendo e morre sem saber Mas a gente Fica aqui com a gente então nesse bloco Obrigado